Oi pessoal, hoje eu vou fazer o vídeo Arrume-se Comigo Pro Halloween Pessoal, nesse ano eu tive uma ideia super criativa Primeiro eu pensei em ser um Dalmat do filme 101 Dalmatas Só que daí eu tive uma ideia melhor ainda, que foi ser a Cruella do filme 101 Dalmatas Só que como essas duas ideias são muito boas e eu sou super indecisa Eu juntei as duas, então eu vou ser um Dalmatas e a Cruella ao mesmo tempo Será que isso vai dar certo? Se vocês quiserem descobrir, vamos nessa! Mas antes eu vou dar um tempinho pra vocês darem o seu like E se inscreverem para não perderem toda a diversão Então vou esperar E aí, se inscreveram? Dar o seu like? Então tá bom! Vamos lá! Então pessoal, vamos começar! E olha só as coisas que eu separei pra montar a minha fantasia Tem esse vestido que eu achei super parecido com o Dalmatas e Cruella Uma calça preta Um cinto branco E dourado Sapatos, também brancos Uma luva vermelha Um cachecol de penas, porque a Cruella é super chique Um rabo e orelha de cachorro Olha só que fofo! Muito fofo, né? Uma peruca Um protetor de cabelo pra peruca E várias coisas de maquiagem Então pessoal, o primeiro passo pra me arrumar é vestir minha fantasia Então... Tadã! Pessoal, olha só como ficou Bem legal, né? E agora é hora de fazer a maquiagem E pra isso, eu vou colocar este protetor, olha, de cabelo Porque eu não quero estragar a maquiagem depois, né pessoal? Então Tadã! Prontinho pessoal A cabelo já tá bem fresa aqui E mais que você já pode fazer a maquiagem Minha primeira coisa que eu vou fazer da maquiagem é pintar o rosto da Lerê de branco Pra ser a base do Dalmat, né pessoal? E a gente vai fazer uma arte no rosto da Lerê, né? Pincel Tinta Arte Eu sou uma tela de pintura, pessoal? Sim Eu sou uma artista Isso é tão relaxante É gostoso de pintar também É Não tem tantas cócegas O queixo O queixo tem tantas cócegas, não sei porquê Lerê, você acha que eu tenho que pintar o seu pescoço também? Acho que sim Tá bom Vai ficar mais perfeito ainda Com certeza Agora eu levanto a cabeça lá pra cima Isso E não se mexe Vai ser difícil Não se mexe pelo menos até eu fazer a linha Faz tantas cócegas, pessoal Faz tantas cócegas Tá, eu consigo Quase terminando, vai Aguenta aí Eu tenho que pintar a orelha também Não Não Eu não sei porque eu vivo com tantas cócegas Eu normalmente não tenho tantas cócegas no pescoço, pessoal Mas agora eu tô tendo tantas Só quando você tá vindo perto do pescoço Eu já vivo com cócegas Bota um pouquinho, bota um pouquinho, tira fundo Tadãn Yeeey Eu soube a Vivi E agora eu vou fazer um acabamento com essa daqui, olha Que é pintura facial também Branca Eu gosto dessa tinta, pessoal Porque ela dá, assim, uma impressão de pelo É Principalmente com esse pincel Aí fica mais perfeito, sabe Pra ser cachorro Pessoal, a minha mãe já passou a base branca pro Dálmata E enquanto seca pra ela fazer as pintas Eu vou tentar eu mesma fazer a maquiagem da Cruella Então vamos lá Pessoal, eu vou começar fazendo iluminação e sombra E eu vou tentar fazer bem distinto Pra ver bem a diferença Então eu vou começar com uma cor bem clara Pra pele dela Só que não branca pra não ficar que nem a do Dálmata, né Passar aqui Um pouquinho aqui no queixo Um pouco na testa E um pouco no nariz Ah, e pra afinar eu faço assim, ó Ótimo Agora Pra fazer a sombra Eu vou pegar o mais escuro E vou passar aqui, ó Ah, e depois eu vou espalhar com a minha mão Pra não ficar tão forte, né Então, eu vou passar aqui embaixo Aqui nos cantos da testa E na lateral do nariz E como eu disse, eu vou espalhar com a minha mão Pra não ficar tão forte Agora Eu vou fazer Eu vou fazer sombra E eu vou fazer com as cores principais da Cruella Que são Branco Vermelho E preto Pra minha sombra Pra minha sombra Eu sempre faço mais claro Aqui no meio Pra ficar mais escuro aqui Então eu vou fazer Branco Vermelho E daí preto Pra essa maquiagem Eu não vou ter medo de fazer Bem exagerada Porque eu acho que a Cruella é bem exagerada, né Um pouquinho mais aqui Ótimo E finalmente Preto Bem no canto E eu não peguei o mais preto Mais escuro de todos Porque eu quero que o delineador Faça bastante destaque Vou fazer uma pontinha aqui E agora Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz Com o resto do meu rosto Eu vou espalhar com a minha mão Só que Já que aqui é menor Eu vou usar meu dedo Eu gosto de fazer assim Porque espalha E tira o excesso Eu acho que ficou bem legal, né Agora Eu vou fazer O delineador E pra Cruella Eu vou fazer bem grande Normalmente eu faço bem pequenininho Porque eu não gosto de exagerar muito Na minha maquiagem Só que pra ela Como ela é bem exagerada Eu vou fazer que nem a sombra Talvez até maior E pessoal Eu vou aproveitar Que eu tô usando Esse delineador Pra fazer a Cruella E também vou fazer no Dálmata Só que é um pouquinho menor Tcharam Acho que ficou bem legal, né Bem diferente E agora Eu vou passar o rímel E eu vou começar com o do Dálmata Pra ele Eu vou fazer só as pontinhas Pra ele ficar bem leve Eu também acho que eu vou passar um pouquinho embaixo E pra Cruella Eu só vou passar em cima Mas eu vou passar bastante Assim E eu vou usar uma técnica que eu uso Pra deixar os cílios bem Cortos Que é Eu coloco dentro E rolo assim E daí eu falo pros lados assim E finalmente Eu vou passar o batom Eu vou começar com a Cruella Dessa vez E a dela vai ser vermelha Primeiro eu vou usar Esse daqui Que é pras pontas Bom, esse batom é um pouquinho rosa Como vocês podem ver Então Agora eu vou passar o bem vermelho Esse daqui O batom de Cruella já está pronto E só falta o do Dálmata E eu já tenho uma ideia bem legal Eu vou usar o batom preto E agora Vou passar o batom preto assim Pra não ficar completamente preto Pra ficar um pouquinho mais cinza E agora Essa tinta já secou bastante E minha mãe já pode fazer Os pontinhos Vou fazer um aqui Hum, pra cá Aqui Vou arrepentar a sobrancelha Eu vou aproveitar E já vou fazer o Ness De cachorrinho, né? Hum, hum É só um Dálmata, gente Tá ficando muito, muito, muito Parecido com o Dálmata E aí Chegou na hora da fossa Ai, meu Deus Mais uma, mais uma Mais uma Acho que é a última Pessoal, eu acho que a maquiagem já está pronta Então, agora nós vamos colocar a peruca Tcharam Pessoal, olha só como ficou Ficou perfeito, né? O lado branco ficou bem certinho No lado do Dálmata E o lado preto com o branco Ficou bem certinho No lado da Cruella Eu adoro esse cabelo É tão legal, né? Bom Vamos colocar a tiara, né? Um lado com a orelha E um lado sem, né? Sim Prontinho, pessoal A maquiagem já está pronta O cabelo E a minha orelha E agora só falta os acessórios Primeiro, eu vou colocar Essas luvas vermelhas Super chiques E pessoal Eu acho que se eu colocar Essa luva aqui Não ia ficar tão legal Com o cachorro, né? Então Eu vou usar Essa luva de inverno Que eu tenho Tcharam E finalmente O cachecol de penas Tcharam Bem legal, né? Eu sei que eu amei E eu espero que vocês Também tenham gostado Um beijão Pra todos vocês E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Foi muito legal E feliz Halloween Tchau 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 Tchau.